A União Europeia tem dificuldade em produzir e enviar as munições que prometeu à Ucrânia, um milhão de cartuchos até março de 2024. Até agora foram enviados 300 mil cartuchos ao governo de Kiev. Numa reunião em Bruxelas, terça-feira, os ministros da Defesa debateram como acelerar a produção para não falhar a promessa. A artilharia ucraniana utiliza cerca de 45 mil cartuchos por semana, pelo que em dois meses toda a produção anual da União Europeia poderá ser consumida. As reservas dos Estados-membros estão esgotadas e a indústria de defesa não tem capacidade para produzir ao ritmo necessário. O financiamento é também um problema, apesar dos países adotarem o sistema de compras conjuntas. O que não vai empendê-se ándica, não vai empendê-se poros para que novas para agosto. E depois de dois anos, os cumprinhos, 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 mas não precisamos da lato de uma pequenação. mas as estratégias europeias não danizam as amedricas biomechanias como o apotele do sistema taxônomo e do que eles caracterizam como não sustentável as amedricas biomechanias. A falta de mão de obra qualificada e de maquinaria adequada são fatores logísticos que também atrasam a produção de munições. Mas o Comissário Europeu para o Mercado Interno insiste que a promessa pode ser cumprida se houver vontade política. Uma forma de obter mais munições poderá ser dar prioridade à Ucrânia, redirecionando parte dos 40% de exportações que a União Europeia envia para outros países. O governo dos Estados Unidos alertou que a Rússia já está a receber abastecimentos da Coreia do Norte que entregou mais de mil contentores de equipamento militar.